Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º prêmio Anefac Fipecaf Troféu Transparência 2020. Nesta série, a Anefac está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, nós teremos a honra de fazer duas entrevistas. Entrevista com o Rui Afonso, que é diretor econômico, financeiro e de relações com os investidores da Sabesp. Rui, parabéns pela premiação, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Luiz, muito obrigado. É um prazer estar aqui com a Anefac, mais uma vez num Troféu Transparência. A vigésima primeira vez que a Sabesp ganha. Aliás, a Sabesp é recordista de prêmios, parabéns novamente. Eu também parabenizo e dou as boas-vindas ao Marcelo Miaghi. O Marcelo Miaghi, que é superintendente de contabilidade da Sabesp. Marcelo, parabéns também pelo prêmio e seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Boa tarde. É sempre uma honra receber esse prêmio. Rui, começando com você, então, a entrevista. O que significa para a Sabesp receber 21 vezes o Troféu Transparência? Olha, Luiz, primeiro que nada é uma honra, né? É uma honra receber um prêmio, que eu sempre repito, meritocrático, né? Vindo de uma instituição como a Anefac, é um prêmio de mérito, é um prêmio técnico. Isso nos enche de orgulho. Segundo, 21 vezes, significa uma tendência. Significa uma tendência de longo prazo. Eu acho que o número fala, por si só, da importância que a Sabesp dá às nossas DFs, às nossas demonstrações financeiras. Marcelo, do ponto de vista técnico, você como grande especialista no assunto, o que é, de fato, uma demonstração financeira transparente? Na verdade, o que a gente preza bastante, né? Para dar informações relevantes, né? Porque se a informação não é relevante, ela não deveria ser dada, né? Então, uma demonstração financeira transparente para a gente é isso, é reduzir repetições, né? Informações em vários lugares. É um documento muito extenso, porque às vezes até é ruim, né? Do leitor ver, ele até fica meio desmotivado quando a informação... Tem muita informação, informações repetidas, né? Então, evitar esse tipo de informação demasiada é uma tendência que a gente segue, que a gente preza, porque às vezes você dá muita informação, às vezes é desinformado. Rui, a gente ouve muito no mercado as pessoas dizerem Ah, vale a pena para as empresas serem transparentes, porque no final do dia isso gera valor para a própria empresa, para os acionistas, para os stakeholders em geral. Eu queria saber se você concorda com isso, que transparência gera valor, ou se isso na prática nada mais é do que um discurso politicamente correto do mercado. Olha, eu acho que a nossa experiência mostra eloquentemente que transparência gera valor. E é simples assim, a transparência significa confiança. E a confiança é essencial para uma empresa que é listada aqui no Brasil, e milhares de acionistas aqui no Brasil, na B3, no mais alto nível de governança corporativa, novo mercado, e milhares de acionistas no mundo inteiro, listados na Bolsa também com ADR, o maior nível de governança corporativa em Nova Iorque. Então, do ponto de vista de valor da empresa, de equity, é inegável. Por outro lado, nós somos grandes emissores também, emissores de dívida. E aí não tem jeito, é direto. Maior transparência, maior confiança, maior confiança, menor custo para a empresa. Então, certamente, transparência gera valor. Perfeito. Marcelo, a gente sabe que as normas, não só brasileiras, mas internacionais, tanto normas contábeis, do próprio mercado financeiro, já são bastante exigentes. Mas a gente percebe também que as empresas que ganham o troféu transparência, e a Sabeto ganhou 21 vezes, ganham porque entregam muito mais do que as normas exigem. É isso mesmo? Vocês trabalham internamente sempre para entregar muito mais do que a lei obriga, digamos assim? A gente trabalha querendo dar a melhor informação e pensando sempre se a gente estivesse do outro lado. Qual a melhor informação que a gente gostaria de ter se a gente estivesse do outro lado? Então, independentemente de lei, é claro que a gente tem que cumprir o que a lei pede, o que a norma pede, mas a gente pensa no que seria benéfico para o outro lado, estando do outro lado. Então, a gente preza para dar vários detalhes, às vezes, operacionais, como é que vai a operação, o que a gente vem fazendo, onde vem investindo. Tendo que o nosso relatório de administração, um relatório bem robusto, nosso relatório de sustentabilidade também, e é isso que a gente busca, quando a gente tenta divulgar essas informações. Agora, Rui, a gente sabe que a Sabesp tem uma excelência de governança corporativa muito acima da média. Imagino eu que essa questão da governança não seria restrita aos seus departamentos, seja algo que se tente disseminar pela empresa toda, até porque, se a empresa não está engajada, não gera o resultado final, que é a transparência dos balanços. É por aí mesmo? Vocês fazem um trabalho para que a empresa toda tenha esse engajamento na governança? É por aí mesmo, Luiz. Quer dizer, governança é uma cultura, na verdade. Cultura é educação, exige educação. Então, ninguém tem um padrão de comportamento se não é educado para tanto. Então, um exemplo disso foi a nossa adaptação à 13.303, agora nova lei das estatais, que nós fizemos um treinamento extensivo dos vários níveis hierárquicos da empresa em governança, mesmo para aqueles que já são antigos na empresa, para se atualizarem, para discutirem e, desta forma, manter vivo a educação e as transformações na governança corporativa. Marcelo, a gente está vivendo um ano excepcional de pandemia, mas é importante destacar aqui que o Troféu Transparência 2020, na verdade, avaliou os balanços, as demonstrações de 2019, foram publicadas no começo do ano. E no caso específico de vocês, da Sabesp, a divulgação chegou a ter algum impacto da pandemia ou não deu tempo ali pelo prazo? Não, deu sim. A gente publicou no final de março. A gente teve bastante discussão com o auditor, porque a gente já estava vindo, tanto lá fora e aqui no Brasil, já na quarentena, quando a gente foi e fez a nossa divulgação. A gente teve bastante discussões com o auditor, principalmente relacionando a Goin Concern, para saber qual era a nossa expectativa e a dificuldade de a gente conseguir projetar qualquer coisa, ainda porque era muito incipiente. Então, a gente até divulgou algumas discussões, a gente já estava vendo que tinha uma deterioração do nosso Contas a receber, que não vinha de pandemia especificamente aqui no Brasil, porque a quarentena começou no final de março também. E a gente estava, até as nossas discussões internas, o quanto de efeito é, efeito econômico e mundial que está acontecendo, e quanto é pandemia, que é difícil a gente conseguir segregar. Quanto seria a variação cambial das despesas, contaria o dólar se não fosse a pandemia? Estaria melhor, estaria muito pior, mas em que nível? Difícil a gente conseguir cravar que tudo isso é pandemia. Rui, e no dia a dia da equipe? Quer dizer, de março para cá, não sei exatamente o que aconteceu na Sabesp, não sei se as equipes ficaram mais em home office, eu queria saber se isso de alguma forma dificultou o trabalho de fazer os relatórios, os balanços, como é que está sendo o dia a dia de vocês? Olha, essa é uma questão de natureza quase sociológica. É interessante, fala-se muito do novo normal, que ninguém sabe o que vai ser esse bicho. O fato é que uma boa parte das nossas equipes estão em home office, sim, e de um lado isso aumenta enormemente a produtividade de todos, porque você praticamente fica com uma tela do computador ligada 24 horas por dia, não tem horário, não tem nada. Eu não sou tão otimista em relação à manutenção, esse novo normal, porque as pessoas vão misturando, todos nós, o seu nível doméstico com o profissional, está como se fosse um put-in-out-system do começo do capitalismo. Então, eu acho que nós vamos no novo normal, espero e acho que será algo no meio termo. Quer dizer, nós aprendemos a lidar melhor com o home office, mas não estaremos o dia inteiro em casa, trabalhando com nossos filhos, cachorros e etc. Muito bem, eu queria encerrar a nossa entrevista com uma pergunta comum aos dois, começando com o Marcelo, para falar um pouquinho sobre o Troféu Transparência. Todos os anos a gente observa muitas empresas tentam ganhar premiação, batem na trave, quase chegam lá, e eu não vou perder a oportunidade, uma empresa como a Sabesp ganhou 21 vezes e consegui aqui do Marcelo e do Rui algumas dicas, sugestões, para as empresas que ainda não chegaram lá. Então, começando com você, Marcelo, o que você poderia dar de conselho para os seus colegas, controllers e outras empresas que gostariam, de repente, ou de melhorar uma governança, ou de melhorar o próprio balanço, a demonstração financeira, que sugestão você poderia dar para eles? Bom, se a gente pode chamar de dica, acho que é encarar a transparência como um processo, um processo contínuo de melhoria, algo inerente ao negócio, aos profissionais, eles precisam entender que isso faz parte de um processo contínuo. É claro que a gente, se não ganha, se frustra, porque a gente sempre busca ter a melhor transparência, a melhor demonstração possível. E nos anos que a gente não ganhou, a gente se frustra e, com certeza, tem que ir atrás para tentar melhorar, e eu acho que é isso que vem acontecendo, e a gente está tendo êxito. Então, a gente tenta dar boas explicações, como eu disse, preocupado sempre no que o leitor gostaria de ter de informação, e daí a gente prestar informação e evitar o repetitismo. Acho que isso são algumas das dicas que eu poderia dar, e é o que a gente, pelo menos, segue aqui. E você, Rui, conta para a gente o segredo para se ganhar 21 vezes o Troféu Transparência. Olha, Luiz, eu acho que tem uma coisa fundamental que o Marcelo colocou, que é transparência, não é algo estático. O que é transparência hoje não era transparência há alguns anos atrás. Então, eu acho que... E a contabilidade, há muito tempo, mudou e procura refletir o que a sociedade, na verdade, quer. quer entender. Se a sociedade muda, o conceito de transparência muda. Então, você precisa se adaptar. Por exemplo, hoje, se você pegar o ESG, por exemplo, o Environmental Sustainability and Governance, é uma exigência cada vez maior sobre todas as empresas. Eu quero saber o que a tua empresa produziu quando você gerou de lucro, mas a custas do quê? Do meio ambiente? Das gerações futuras? Da discriminação? Então, você vê que, para o lado dos investidores, dos acionistas, é cada vez maior esse tipo de exigência, ou seja, o conceito de transparência se alarga, se amplia, evolui. Eu diria, se há uma dica importante, a gente evoluir com a evolução do que nos cobra a sociedade. Muito bem. Queria novamente agradecer, então, a participação do Marcelo Miag, que é superintendente de contabilidade da Sabesp. Marcelo, mais uma vez, parabéns pelo prêmio, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde, até a próxima. Espero a gente se encontrar no dia 26, ou presencial ou virtual. Verdade, com certeza. E também agradeço ao Rui Afonso, diretor econômico, financeiro e de relações com os investidores da Sabesp. Rui, novamente, parabéns pela premiação, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Luiz. Até uma próxima. É sempre um prazer estar aqui nos eventos da Anefac. Obrigado. Um prazer é nosso. E fiquem ligados nessa série especial de entrevistas do 24º prêmio Anefac IPCAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da Anefac com apoio e divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor. Anefac